Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar, pode fazer com apenas R$ 2,00? É só entrar na página www.padrim.com.br Barra Lorde Moece Bem-vindo a mais uma edição de Blizz News, do seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. A Blizzard estaria preparando um novo jogo de Overwatch? Parece que sim. Mas que jogo é esse? Como é que surgiram essas informações? E o mais importante, quando é que eu vou poder jogar esse novo jogo de Overwatch? Bem-vindo a mais uma edição de Blizz News, do seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. A Blizzard está trabalhando num novo jogo de Overwatch? Parece que sim. Mas que jogo é esse? Como é que descobriram essa informação? E o mais importante, quando é que eu vou poder jogar esse novo jogo de Overwatch? Há algum tempo já se vem debatendo do que a Blizzard está trabalhando em novos projetos não anunciados para novos jogos das suas franquias e de franquias que ela vai criar do zero. Mas essa semana foi descoberta uma informação que parece indicar um desses projetos não anunciados. Um novo jogo de Overwatch. Vários sites de notícias encontraram uma informação muito importante no site de empregos da Blizzard. O site de vagas de empregos da Blizzard é onde ela coloca quando ela precisa de um profissional de fora da empresa, do mercado, para trabalhar nos seus projetos. E apareceu uma nova vaga onde a Blizzard está procurando um artista para trabalhar como trainee num projeto não anunciado da empresa. Sempre quando ela coloca uma vaga, ela diz para qual dos seus jogos aquela vaga é direcionada. Então se ela está precisando de alguém para o World of Warcraft, ela coloca Olha, eu preciso de um artista para o World of Warcraft. Se é Diablo, ela coloca Diablo. Quando é um projeto não anunciado, ela coloca An Announcement Project. Mas a parte mais importante estava na descrição dessa vaga. Onde ela dizia Olha, você precisa ter conhecimento em 3D, você precisa ter que conhecer essa ferramenta, você tem que ter uma certa experiência. E lá no final ela dizia E você precisa conhecer e ter paixão pelo universo de World of Warcraft. Ela só falou do universo de World of Warcraft. E aí a internet começou a debater feito louca. Seria a primeira pista de um novo projeto não anunciado de um novo jogo de World of Warcraft. E é mais interessante ainda, essa notícia ficou ainda mais misteriosa, porque depois que os sites de notícias começaram a noticiar, a Blizzard, ela apagou essa linha que dizia de World of Warcraft, que você precisava conhecer o universo de World of Warcraft. Se você vai hoje no site de vagas, tem lá a vaga, ainda está presente, mas não tem mais essa descrição de que você precisa conhecer e ter paixão pelo universo de World of Warcraft. Por que será que a Blizzard tirou essa linha? Para tentar esconder essa informação? E para quem duvida um pouco desse site de informação, site de vagas, ele dá dicas, ele é importante para a gente saber os projetos não anunciados, Para quem não sabe, a primeira informação de Overwatch veio de uma vaga de empregos da Blizzard, em que ela colocou que ela estava precisando de um produtor para trabalhar num projeto não anunciado e que precisava ter experiência em FPS. E aí todo mundo começou a discutir, pera, pera, pera ali, a Blizzard não tem nenhum FPS, por que ela precisa de um produtor com experiência de FPS? Que negócio é esse? Seis vezes depois, Overwatch era anunciado na BlizzCon. Agora, lá nessa descrição, ela também coloca uma informação muito importante, incubadora. Porque alguns meses atrás, o Mike Mohine, o presidente da empresa, ele falou que eles estavam criando vários grupos de incubadora. O que é isso? É quando a empresa, ela pega um pequeno grupo de funcionários que tem como único objetivo criar ideias para novos jogos da empresa. Mas é uma fase muito inicial do desenvolvimento. Então esse grupo, ele começa a pensar, olha, que tal a gente criar um jogo de Overwatch? Que tal a gente fazer um jogo de corrida de Overwatch? Porque eu acho que vai ser legal, em vez de ser os personagens genéricos, a gente vai ter um carro do Renhart, e aí ele pode dar martelada nas pessoas, aí a gente pode ter um carro do Reaper, que atravessa todo mundo, um carro do McCree, que fica, E aí eles fazem essas ideias, eles começam a debater sobre o tema, e aí eles passam para os seus superiores. E aí os superiores, eles vão analisar aquele caso, aquele novo projeto, e vão dar o sinal verde, ou vão cancelar. Só depois que eles dão o sinal verde, é que começa realmente o desenvolvimento. A fase de incubadora é só de pensar ideias, pensar conceitos, só depois que eles começam a analisar. Ok, mas então, vai ser um jogo para console, vai ser um jogo para PC, vai ser um jogo vendido, vai ser um jogo grátis, como é que vai ser o gameplay, vai ser uma corrida single player, vai ser multiplayer, só depois que eles começam realmente a pensar como vai ser esse jogo. Então, mesmo que a Blizzard esteja trabalhando num projeto não anunciado, de Overwatch, de incubadora, isso é um processo para daqui a dois, três, quatro, cinco anos. Tanto que essa vaga é para começar a trabalhar apenas no verão de 2018, do ano que vem, nos Estados Unidos. É algo a longo prazo. É claro que a Blizzard pode estar fazendo tudo isso para enganar os jogadores. Que, na verdade, ela já está trabalhando num projeto, esse projeto já está numa fase mais avançada, e ela está colocando essas informações só para desfistar a imprensa e os jogadores para surpreender quando ela fizer o anúncio. Mas, por enquanto, neste momento, não existe nenhuma informação, não existe nenhum dado que aponte que teremos um anúncio desse novo jogo de Overwatch na BlizzCon. Nada indica que isso vai acontecer e muito mais pistas, muito mais rumores de que isso é uma coisa mais para longo prazo, que vai acontecer mais lá para frente. E ainda tem uma informação muito interessante. Essa vaga é para um artista, para criar todo o conceito visual, as artes gráficas, personagens, mas em nenhum momento ela fala que é para um jogo. A Blizzard poderia estar trabalhando num projeto de Overwatch em outras mídias. Há algum tempo atrás, a Blizzard lançou o seu próprio estúdio de cinema. será que isso não poderia ser para uma animação de Overwatch? Para um filme de Overwatch? Para uma série de Overwatch? Ou talvez para algum outro tipo de projeto ligado ao Overwatch dentro da Blizzard? Nesse momento, a gente não tem certeza. Mas, a Blizzard está trabalhando num novo projeto não anunciado de Overwatch, de incubadora em que ela está recrutando artistas para ajudar no desenvolvimento desse projeto. Que pode ser um jogo ou pode ser algum outro tipo de projeto relacionado ao universo de Overwatch. Mas, por enquanto, pelo que nós sabemos, é algo que está na fase muito inicial do desenvolvimento que ainda vai demorar muito para ser anunciado, para ser lançado, para ser apresentado pelos jogadores, para a gente conhecer realmente o que é esse novo projeto de Overwatch. Mas, pelo menos, a gente já está sabendo que ela já está pensando em expandir esse universo. Mas, e vocês? O que vocês acharam dessa notícia? O que vocês acham que é esse novo projeto de Overwatch? Vocês acham que é um jogo? Vocês acham que é um filme? Vocês acham que é uma animação? Vocês acham que é uma série? Vocês acham que é uma HQ? Vocês acham que é um livro? E o que vocês gostariam que fosse esse novo projeto? Vocês gostariam que fosse um jogo, um RPG, mais no estilo dos RPGs tradicionais em que você joga com um personagem de Overwatch, ou joga com vários personagens de Overwatch, um MMO de Overwatch, um single player para contar a história de Overwatch através da perspectiva dos seus personagens? Vocês gostariam que a gente contasse a história a partir de agora para frente ou contasse a história para trás? Como foi a guerra contra os robôs? Como foi a criação de Overwatch? ou vocês não querem nada disso? Vocês não querem um novo projeto de Overwatch? Vocês preferem que a Blizzard foque em resolver todos os problemas atuais do jogo? Seja problema de esporte, seja problema de balanceamento, seja problema de toxicidade da comunidade, seja problema de heróis tendo demorado muito para chegar, vocês preferem que a Blizzard resolva tudo isso antes de pensar no novo projeto. O que vocês gostariam de ver de Overwatch que a Blizzard desenvolvesse a partir de agora? Deixe um comentário que vocês estão aqui embaixo para saber a opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$ 2,00, R$ 2,00 você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Para participar é muito fácil, é só entrar no link. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou uma assinatura nacional que você paga em reais. Entra no link www.padrim.com.br barra Lorde Moece. Lá você vai ver vários planos, R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 10,00, todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome no início de todos os vídeos do Codex, você pode ganhar um ranking especial na guilda do Codex com vantagens para os jogadores, vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex, ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da brisa. Então, não perca tempo, entra no link, escolhe o do plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem já ajuda, muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br barra Lorde Moé. O link está fina de esquecer. For Azeroth!